Fala galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo. Galera no vídeo hoje quero dar umas dicas aí a vocês para quem vai comprar uma XRE dessa lá no cabeçote para vocês saberem se o cabeçote é original, se é um cabeçote soldado, recuperado, ou se é o cabeçote da vela fina que é de 2016 a 2016. Então galera aqui é o cabeçote da 2020 nesse modelo aí, ele é mais alto e tem um reforço aqui, vou pegar porque tá quente, na borda aqui tem mais metal. E você olhando pelas frestas também é duas frestas fechadas e duas abertas. No antigo é só uma fechada e três abertas porque é fina né, é o cabeçote, acho que igual da Tornado praticamente. Por isso que trancou tanto né. E o recuperado geralmente é liso galera, eles cortam essa parte aí, faz a rosca da vela, costuma ser reto, liso, sem nenhum ressalto. Entendeu galera? Eu vou deixar as fotos aí para vocês compreenderem melhor, então quem não é inscrito no canal aí se inscreve, deixa um like aí no vídeo e até o próximo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.